Através do primeiro fórum RCN de Economia, informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional, em 11 grandes encontros, na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Apoio. Estrela Casa Decor. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Adorado. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte. A fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próxima Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial no seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Sexta-feira continua com temperaturas baixas. A mínima registrada nesta madrugada foi de 8 graus e a máxima não deve passar dos 21 graus. Pesquisa do PROCON aponta variação de até 303% em produtos de um estabelecimento para outro em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador encerra a semana com 234 oportunidades de emprego. A Secretaria de Finanças realiza audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre. A Prefeitura abre consulta pública para atualização do plano de saneamento básico. No quadrimestre, Polícia Militar registra 42 ocorrências de perturbação de sossego e autoridades falam sobre esta situação em Três Lagoas. O PT realiza encontro regional em Três Lagoas. Hoje vamos conversar com o presidente do diretório estadual do partido e com a pré-candidata ao governo do Partido dos Trabalhadores. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, eu trago daqui a pouco uma reportagem a respeito da baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças aqui em Três Lagoas. Um cenário que se repete em todo o país. É já já no RCN Notícias. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou no condomínio Bente e vi no bairro Novo Oeste. E desde o último domingo a fossa séptica, a caixinha de esgoto, está entupida. E com isso, o esgoto está retornando para dentro de alguma das casas. Então, daqui a pouco a gente vai relatar este problema. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma onda de furtos que está acontecendo no bairro Colinos. Os comerciantes estão preocupados com essa situação. É já já. Bom, e agora às 6 horas e 33 minutos. 6 e 33, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens sobre o estado. A massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão atmosférica mantém as temperaturas baixas e há a probabilidade de geada de fraca a moderada. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 8 graus e a máxima de 21 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 7 graus e a máxima de 20 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aí o RCN Notícias. 9 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 83% com um céu de brigadeiro limpinho. Pois é, e vamos às ruas da cidade agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente sobre o tempo em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, sexta-feira gelada, mais um dia de frio aqui em Três Lagoas, hein? E esse final de semana, será que já vamos poder guardar os agasalhos ou ainda não? Vai permanecer frio aqui na nossa cidade. Bom dia para você. Olha, Ana, bom dia a você novamente. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Sextou, né? E sextou com muito frio, como em toda esta semana, né? Como o Antônio Luiz mesmo disse, nesse momento nós temos aí a mínima de 9 graus, mas a sensação com certeza é de uns 6, 7 graus aqui em Três Lagoas, né? Bom, fim de semana, Ana, vai ser de temperaturas mais baixas, porém amenas. Não como nós registramos no início da semana com mínima aí de 5, 6 aqui em Três Lagoas, né? Hoje, nós temos aí a máxima chegando a 23 graus. Portanto, durante esta manhã e tarde, as temperaturas se elevam um pouquinho mais, chegando a casa dos 23 graus. Amanhã, sábado, nós temos aí a mínima de 11 e a máxima de 25 graus registradas aqui para Três Lagoas. E no domingo, a mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. Nós teremos aí um fim de semana sem chuva, porém com temperaturas baixas novamente. Como eu disse, não como foi no início da semana, aliás, durante toda esta semana, né? Com essas baixas temperaturas, mas teremos frio ainda. Portanto, vamos adiar esta história aí de ter que colocar a blusa novamente no guarda-roupa. Vamos se agasalhar, porque o tempo está propício para isso. Ana, volto com você no estúdio. Exatamente, Rodrigo. Até porque as mínimas, né, nesses últimos dias, inclusive hoje, foi de 8 graus, né? Nós já chegamos a ter aí 6 graus. Para domingo, 12. Vai subir um pouco, mas 12 graus para nós, para a gente aqui em Três Lagoas, ainda é muito frio. E aí, nas ruas da cidade, qual que é a sensação? Está gelado? Está ventinho? Qual que é a sensação para quem está nas ruas de Três Lagoas, Rodrigo? Olha, Ana, eu vou falar para você. Nós sofremos aquele dia lá na Lagoa, porque estava um ventinho frio, né? Mas hoje está igual. Não está ventando, mas a sensação aqui é uns 7 graus, tá? Vou dizer para você. Todo mundo que está passando aqui pela reportagem, né? Está aí encapuzado, está com toca, está com balaclava. Balaclava, aquela toca, né? Que a gente deixa só o olho e a boca aparecendo aí. O pessoal está bem agasalhado nessa manhã de sexta-feira. E como você mesmo falou, né? O fim de semana não vai ser um fim de semana de baixas temperaturas, mas é bom a gente se agasalhar mesmo, porque mínima de 11, mínima de 12, então é um tempinho frio mesmo, Ana. Está certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Um bom friozinho para vocês aí, né? As meninas estão tentando encontrar um solzinho para ver se esquenta, né? Mas está gelado a sexta-feira, viu, gente? 6 horas e 38 minutos agora. 6 e 38. Vamos falando agora do setor policial, gente, porque moradores do bairro Colinos, aqui em Três Lagoas, reclamam da insegurança, viu, gente? Na madrugada de ontem, um estabelecimento comercial foi furtado. E pasmem, gente, essa é a quinta vez que o estabelecimento comercial é alvo de furto. As imagens mostram a bagunça que ficou no estabelecimento após o furto. Nem o computador, documentos e até o telefone escaparam. A ação aconteceu no bairro Colinos, um dos mais tradicionais de Três Lagoas. O senhor Pedro é o proprietário do local e conta que os comerciantes estão preocupados com a insegurança e com essa onda de furtos. O próprio funcionário que vai chegar de manhã, de madrugada, que chega 5 horas, já depara com uma situação dessa. Aí já fica todo mundo alarmado do que está acontecendo. Aí já fica com receio de entrar no estabelecimento, ver se tem alguém lá dentro, né? Trazendo uma insegurança total aos nossos funcionários. De acordo com o proprietário deste estabelecimento, esta é a quinta vez que os indivíduos agem da mesma forma. Inclusive, na última vez, eles entraram por esta janela, quebraram a janela e conseguiram entrar no local. Agora, o proprietário, com medo, instalou proteção, grades de segurança, para que isso não volte a acontecer. Mas nem com as grades de segurança isso não foi suficiente para conter a ação desses indivíduos. O Homero é vizinho do estabelecimento e conta que ouviu barulhos suspeitos de madrugada. Logo pela manhã, quando foi comprar pão, visualizou a vitrine do estabelecimento já quebrada. 1h42 da manhã, eu ouvi um barulho, como se fosse alguém pulando, né? E não tem importância, porque eu tenho sono muito leve, né? Tomo remédio de depressão. Aí voltei a dormir. Aí, logo cedo, eu fui à padaria, porque eu compro pão, deixo para os meus pais, que não saem por causa do Covid, né? Aí eu venho para cá, para o quiosque, eu deixo o pão deles e o meu eu como aqui, né? E daí eu vi, e aí fiquei entristecido, né? Porque eu ouvi isso e se eu imaginasse, eu teria ligado para a polícia e tal, mas eu não achei que fosse o que aconteceu. Segundo ele, com essa onda de assalto, os moradores estão se sentindo inseguros. A gente se sente inseguro, né? E como eu te disse, eu penso que a pessoa que tem entrado na VIPs não são uma, nem duas, nem três. É sempre uma pessoa. Pode até, talvez, não sei, ir junto com alguém para ficar vigiando, não sei, mas eu penso que se trata de uma única pessoa, de um único ladrão. Lamentável, né, gente? É a quinta vez que esse estabelecimento é alvo de furto, hein? Pode isso, Três Lagoas? Não pode, né? Rodrigo Lucas, você conversou, inclusive, com o comandante da Polícia Militar sobre esse assunto. Qual foi o posicionamento, qual é o posicionamento da polícia diante desse furto, dessa onda de furto aí no bairro Colinas? Pois é, Ana, ontem nós estávamos fazendo o link ali na Praça da Bíblia e aí o comerciante nos abordou falando referente sobre essa situação que estava acontecendo ali no bairro Colinas. Nós vamos lá, nós registramos essa situação e prontamente fizemos a matéria. Entramos em contato com o comandante Paulo, que prontamente também nos atendeu. Ele relatou que a patrulha está acontecendo, o efetivo ali está sendo reforçado no bairro, né? E, inclusive, ontem nós já recebemos o feedback dos comerciantes, que a polícia mandou a viatura lá, já entraram em contato com esse comerciante em específico para pegar imagens de câmeras de segurança, né? Para que possa, então, entrar em conjunto com a polícia civil para logo, logo, poder capturar esse indivíduo que está praticando esses furtos ali no bairro. Agora, o que chama atenção, viu, Ana? Esse senhor, né, que acabou de relatar, ele certamente tem razão. Pode ser que esse cara, ele esteja rondando o bairro e pode ser que ele já esteja ali praticando esses furtos aí há um longo tempo e marcando esta loja, marcando essa conveniência aí. Porque, como você mesmo disse, não é a primeira vez que esse tipo de furto acontece ali no bairro. Os moradores preocupados acionaram a nossa equipe, fomos lá e prontamente demos a resposta. Quero aqui, já desde já, Ana, agradecer aí ao Paulo, né, que atendeu a nossa equipe muito bem, que ele que é comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, deu uma resposta rápida. E é isso, a polícia está realizando o patrulhamento no bairro, efetivando ali os policiais para esta demanda. E logo, logo, com certeza, Ana, com certeza nós vamos ter a notícia de que esse cidadão que está aprontando ali no bairro Colinos, ele vai ser pego, com certeza. Volto com você no estúdio. Está certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Está aí, né, gente? A polícia, na verdade, tem feito a sua parte, né? Tem feito rondas, mas a gente sabe que está meio que enxugar gelo, né? Está difícil, hein? Agora são 6 horas e 43 minutos. Gente, no dia 17 de maio agora, o PROCON, Programa de Defesa do Consumidor aqui de Três Lagoas, percorreu aí oito supermercados da cidade para uma pesquisa de preço de gêneros alimentícios que sempre compõe a lista de compras aí do cidadão. Foram listados itens de hortifrutis, pães, bolos, sucos naturais, entre outros. Entre um estabelecimento e outro, alguns produtos chegam a ter uma variação de até 303% no valor. Um exemplo é a batata doce, que custa 99 centavos o quilo, né? Em um supermercado, enquanto em outro supermercado, o quilo da batata doce foi encontrada a R$ 3,99. E uma das maiores diferenças é sobre o quiabo. Esse alimento pode ser encontrado desde R$ 3,99 a R$ 11,79. Olha a diferença no quilo, né, do quiabo de um estabelecimento para outro. Uma variação de 200%. Muito consumida aí pelas famílias Três Lagoens, o quilo do repolho verde fica entre R$ 2,59 a R$ 5,95. O quilo do repolho roxo também registrou variação de 259%, podendo variar entre R$ 3,45 a R$ 12,39. Olha a diferença de R$ 3,45 a R$ 12,39 o quilo. Além disso, a laranja lima foi encontrada com uma variação de preço de 299%, custando de R$ 1,99 em um estabelecimento o quilo, enquanto em outro estabelecimento, R$ 7,95 o quilo. Com variação de 163%, o queijo branco fresco pode ser encontrado na faixa de R$ 25,00 a R$ 65,90. A banana maçã chegou a variar cerca de 299%, com preço de R$ 3,25 até R$ 12,99. O abacaxi avaii custa de R$ 3,99 a R$ 7,99. O abacate comum, quilo, em um estabelecimento foi encontrado a R$ 3,99, enquanto em outro a R$ 9,95. A cenoura, o quilo, R$ 4,09 e no outro o estabelecimento R$ 8,59. Uma mão formosa, o quilo em um estabelecimento foi encontrado a R$ 2,99, enquanto em outro em R$ 9,99. Olha aí a importância, gente, de pesquisar antes de comprar. Olha a variação de preço de um estabelecimento para outro. Já não está barato, né, os produtos. E aí tem aqueles estabelecimentos que colocam preço ainda acima, né, do que deveria. Olha a diferença, porque, assim, tem produtos que a gente até entende, porque são marcas diferentes, o produto é mais caro, vamos lá. Mas quando o produto é o mesmo, a banana nanica, por exemplo, não tem diferença de banana nanica? Tem, Antônio Luiz? Não, né? Banana nanica é banana nanica. Exato. Banana maçã é banana maçã, não é? Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença, inclusive. De marca. É, nem marca, nem marca, nem produção. É, é diferente, se for a banana prata, você compara ela com a banana maçã e tudo bem. Agora, comparando banana nanica e banana nanica, é uma só. E olha a diferença. O abacaxi e a Bahia. O abacaxi e a Bahia é um só. R$ 3,99 no estabelecimento. No outro, R$ 7,99. Como precisa fazer pesquisa. Precisa. E olha só, o quiabo, né? Que é uma coisa simples aí, né? Olha a diferença no quilo do quiabo, gente. Então, assim, tem que pesquisar muito mesmo. A batata doce também. Tem diferença de batata doce? Só se for da amarela para a branca. Mas se comparar mesmo a batata doce, não tem diferença. É um tubérculo. É. Pois é. Ó, R$ 0,99 o quilo num supermercado. No outro, R$ 3,99. Nossa. O que acontece, né, gente? O quiabo que eu estava falando. Em um estabelecimento, R$ 3,99 o quilo. No outro estabelecimento, R$ 11,99 o quilo, gente. Olha a diferença, né? Muita diferença. Fico imaginando quem está assistindo agora, quem está acompanhando essa matéria agora, é que pagou mais caro. Deve estar sentindo extremamente lesado, né? E daí, provavelmente, não vai voltar para esse estabelecimento, né? O pessoal tem que ficar atento. Olha, de R$ 3,99 o quiabo, R$ 11,79 o quilo. Variação de 200%. É muita coisa. O que será que acontece que num outro estabelecimento, será que vem empacotado? Será que vem naqueles pacotes, naquelas embalagens caras? Do mesmo lugar também, né? Não, mas eu olhei a pesquisa do Procon, eu estava vendo lá os estabelecimentos. Claro que a gente não divulga aqui os estabelecimentos, mas são supermercados, por exemplo, né? Não tem diferença, não é uma quitanda, porque geralmente, ah, coloca mais caro, né? Está selecionado, é. Não, é supermercado, supermercado para supermercado. Ou ele está naquele balcão todo misturado ali, com você que escolhe. Rapaz, o céu. Tem que fazer uma pesquisa mesmo. Não pode, né, gente? O pessoal abusa também, né? Cuidado do bolso. Pessoal, então, pesquisa mesmo. Você viu que está caro? Compra não, vai em outro estabelecimento comercial. Aprenda a economizar. Quem sabe o pessoal comece a baixar o preço. É como combustível, por exemplo, né? Por que que num estabelecimento custa X, no outro, né? Pesquisa. 6h49, 6h49min agora, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Quais são as informações hoje? Olá, bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Vamos começar, Ana, por mandados de prisão. Ontem, a Polícia Militar cumpriu dois mandatos de prisão ali no final de segunda tarde, após abordagens de rotina. O primeiro foi a uma mulher que estava sendo procurada porque havia contra ela um mandado de prisão. Os policiais faziam rondas pela região norte de Três Lagos, quando passaram por perto de uma residência, a qual eles desconfiavam ser uma boca de fumo. No local, eles encontraram a mulher nas proximidades. Na casa próxima, essa mulher foi reconhecida pelos policiais e questionada se ela estaria cumprindo ali as medidas cautelares ou não. A mesma diz que sim, mas durante uma checagem de rotina, foi constatado que havia contra ela esse mandado de prisão e ela foi recolhida por sistema prisional feminino. No mesmo momento, outra viatura da Rádio Patrulha fez uma outra abordagem a uma suspeita de realizar vários furtos na área central de Três Lagos, utilizando uma peruca para tentar disfarçar. Esta suspeita, os policiais acabaram descobrindo ali que ela teria um mandado de prisão após uma checagem no banco de dados da Secretaria de Justiça. Esta mulher foi levada para a delegacia, entregue para o sistema judiciário e já está no sistema prisional aqui de Três Lagos. E agora, Ana, imagina a pessoa que quer fazer um negócio achando que vai levar vantagem, vai levar, vai dar a boa, vai passar a perna em alguém e acaba preso. Isso acontece frequentemente, mas essa tem uma conotação um pouco diferente. Uma mulher de 22 anos tentou vender uma bicicleta a R$ 29, ontem, nos sites de aplicativos de vendas, ela estava anunciando essa bicicleta a R$ 29 e uma pessoa se interessou em comprar essa bicicleta. Elas começaram, essas duas mulheres começaram a conversar pelo celular e trocar mensagens para poder fazer a negociação. Assim que a vítima se interessou em comprar a bicicleta e marcou de ir para buscar e fazer o pagamento, tudo estava certo. Chegando no local, a vítima que ia fazer o acordo para comprar a bicicleta acabou pegando ali o número do quadro e checando no sistema da polícia, já que essa vítima era uma policial militar. Ela conseguiu descobrir que a bicicleta era furtada, a proprietária que fazia, a autora que tentava fazer essa venda, não soube explicar onde teria conseguido a bicicleta e acabou recebendo voz de prisão pelo crime de receptação culposa, aquela que não tem intenção. Mas vai responder e prestar esclarecimentos à polícia civil que vai abrir uma enquete para tentar investigar e descobrir quem que é o autor desse furtão, se é alguém conhecido dessa mulher ou se ela comprou de algum criminoso. Já que a polícia tenta coibir esse tipo de mercado, já que essas bicicletas Aro 29 e também as bicicletas elétricas vêm sendo bastante furtadas, bastante requisitadas pelos criminosos para tanto revenda nesses sites de venda, quanto também para retirada de peças e alimentar o mercado negro. A polícia está cuidando disso aí. E fica essa aula. Cuidado com aquilo que você vai comprar. Verifique primeiro, cheque o número do quadro. Se for o caso, ligue na polícia no 190, pede para eles fazerem uma checagem. O pessoal vai fazer uma checagem rápida e te orientar se esse veículo tem alguma restrição ou não. Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. 6 horas e 53 minutos. 6 e 53. Bom dia a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada pela companhia, para você que está em casa, indo para o trabalho, acompanhando pelo rádio, pela TVC ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a audiência da Cris Oliveira Simões. Agora, em pouco, nós estávamos falando da pesquisa de preço realizada pelo PROCON em relação aos preços dos alimentos aqui em Três Lagoas, de um estabelecimento para outro, apontando uma variação muito grande, de até 300% de um produto para outro. Muita diferença. A Cris diz o seguinte, bom dia, Ana Cristina. Sobre os legumes, estou preferindo comprar do pequeno agricultor, pois em supermercados está impossível. É isso aí, Cris. Tá certinha, né? A Márcia Oliveira também na audiência. Muito obrigada pela sintonia, Márcia. O Alexandre Garcia também está aqui comigo. Quem já mandou recadinho aqui também para a gente foi a Senuir Cassiano. Ela diz, bom dia, hoje é aniversário do meu esposo, Rosevaldo. Desejo tudo de bom para ele, né? Que Deus o abençoe grandemente hoje e sempre. Felicidade mil. Olha, Senuir. Bom dia, obrigada pela audiência. Um abraço para o Rosevaldo, esposo da Senuir, hoje aniversariando, né? Receba aí os parabéns, o carinho da esposa, tá bom? Muito obrigada pela audiência. A Márcia Oliveira também. A Demir Lacerda Reis, Lucilene Reis, né? Ela diz, bom dia, Ana, cestou gelado. Cícero Flamenguista também na audiência, é verdade, né? Hoje cestou gelado mesmo. O Vanderlei Rodrigues também está aqui comigo. A Silvana Souza Valdez, o Enilson Muniz, Noemi Medeiros, tá frio, né, Noemi? Tá gelado hoje, hein? Genir Silva também na audiência. O Emerson Renato Enzo, obrigada. O Gilson Botaro, a Luzia dos Santos, o Francisco Bandeira Carvalho também está aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês pela sintonia e fique à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC ou pelo nosso WhatsApp, que é o 999-840-163 999-840-163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC. 6h56, 6h56min. Vamos falando sobre saúde agora, viu, gente? Porque a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Três Lagoas avançou muito aí nos últimos meses aqui na cidade. Mas alguns números ainda preocupam as autoridades de saúde, em especial o público infantil, que tem entre 5 e 11 anos. A repórter Tati Sima preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. A enfermeira Maria Augusta esteve na linha de frente da Covid-19 no auge da pandemia. E no momento em que a vacina contra o coronavírus chegou às crianças, ela vacinou a filha, a pequena Isabela. A vacinação é muito importante no meu ponto de vista como mãe e como enfermeira. Porque a vacinação contra o Covid-19 reduz a transmissão da doença, ela previne casos mais graves e diminui o número de mortes. A vacina do Covid-19 foi aprovada pelos principais agentes reguladores do mundo. Então, ela foi estudada, ela foi aprovada e foi passada por testes super rigorosos. Então, a vacinação é muito importante. Então, é indiscutível que vacinas salvam vidas. O problema é que mais de 85% das crianças que têm a mesma idade que a Isabela não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 em Três Lagoas. São 12.867 crianças com a faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade. Quase 7 mil delas receberam a primeira dose da vacina. Mas somente 1.912 voltaram para receber a sua segunda dose. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, a baixa cobertura vacinal entre as crianças preocupa. Nós estamos oferecendo a vacina normalmente em todas as unidades de saúde. Algumas unidades estão fazendo atividades nas escolas. Mas a gente percebe que ainda a porcentagem de crianças com cobertura vacinal, tanto da primeira como segunda dose, vem seguindo números baixos. Assim como em todo o Brasil. Nós estamos em torno de 50% com a primeira dose e 14% com a segunda. Ou seja, a segunda dose que efetivamente protege. Então, os nossos números ainda estão menores que 15%. O que realmente está com uma cobertura baixa é na criança. Então, a gente entende que o vírus continua circulando, que essas crianças continuam suscetíveis e que ainda não se há uma proteção. Além de que, eles são vetores para levar a doença para o seu avô, para o seu tio diabético, para pessoas que têm comorbidades associadas, nas quais a doença vai se manifestar de forma mais grave. Na tentativa de alavancar esses índices, foi que uma série de ações foram realizadas pela Secretaria de Saúde, inclusive algumas em parceria com a Secretaria de Educação, levando a vacina para dentro das escolas. A última ação realizada aqui em Três Lagos foi no sábado passado, um mutirão dentro da central de imunização. Só que 263 pessoas vieram para ser vacinadas. O problema é que uma pequena fatia de 64 crianças é que vieram para ser imunizadas contra o novo coronavírus. Nós não retornamos às escolas, porque a primeira dose foi fomentada, uma ação muito grande, com parceria com a Secretaria de Educação também. E aí nós orientamos esses pais a irem nas unidades para estarem dando seguimento, até por conta de que a presença do pai junto à criança neste momento é muito importante. E alguns pais não poderiam ir na escola, alguns enviavam o termo de responsabilidade para algum parente ou amigo levar, enfim. E já na segunda dose nós orientamos que os pais ou responsáveis procurassem as unidades de saúde. A enfermeira Maria Augusta não só incentiva a imunização, como se emociona ao lembrar como foi o enfrentamento à pandemia. Principalmente eu, como enfermeira do SAMU, que eu vi, eu presenciei muita gente morrendo, muita gente não conseguindo respirar, a gente não tendo onde colocar pessoas, a gente não tendo oxigênio para colocar nas pessoas que não conseguiam respirar. Então, isso foi marcante. Então, assim, eu, de forma alguma, eu não posso deixar de vacinar minha filha, nunca. Quantas doses tiverem, ela vai tomar. No Brasil, menos de 30% das crianças estão com o esquema vacinal completo. O estado que mais vacinou o público infantil até agora foi o do Piauí, com 55%. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Então, atenção os pais, né, gente? É importante que os pais levem os seus filhos para tomarem as doses da vacina, né? Não deixe, gente, a Covid ainda está aí. Infelizmente, a pandemia não acabou. Ontem nós falamos aqui que Três Lagoas, nos últimos 10 dias, registrou 96 casos confirmados de Covid. Então, se cuidem, gente, a pandemia não acabou ainda. Sete e um agora. Ora, vamos falando sobre saneamento, gente, porque no condomínio Bentevi, no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, o esgoto está voltando para dentro das residências, porque a caixa de esgoto está entupida. Condomínio Bentevi, bairro Novo Oeste. Desde o último domingo, que o síndico está pedindo ajuda da Sanessu para desentupir a caixa de esgoto. De acordo com o síndico, as caixas estão entupidas e os dejetos não estão seguindo pela rede de esgoto. E com isso, está aflorando no gramado e até no poste de energia. É, desde domingo. Eu liguei lá domingo, eles falaram que era o prazo de 24 horas. Aí eu falei, mas está muito feio aqui. Aí eles falaram assim, não, vou colocar lá a urgência. Aí até hoje não veio. Aí eles ficam mentindo para a gente, falando que o caminhão está vindo aqui. Mas não tem nada entupido. Não tem nada vazando, não tem nada escoando. Mas os moradores que estão sofrendo, é 160 moradores. 160 moradores estão entrando na água, no banheiro, o esgoto estão voltando para o banheiro e voltam para a cozinha dos moradores que moram embaixo. O que é que eu posso fazer? Tem que chamar um apoio de vocês para ajudar a gente. E a nossa equipe de reportagem esteve no local. As caixas estão repletas de dejetos e baratas. O síndico mostra os protocolos das ligações feitas para a companhia de água e esgoto. E até o momento, nenhuma das solicitações foram atendidas. A tecnologia da TV permitiu que a imagem ficasse bem melhor, mas ainda não consegue transmitir ainda o odor. Ainda bem, porque aqui no condomínio Bentivy, o cheiro é muito forte do esgoto. Além deste problema, cinco apartamentos, o esgoto já está entrando dentro da casa desde o último domingo. O responsável pelo condomínio reclama da falta de atenção da empresa de esgoto e a cobrança da taxa. Ela cobra o dobro do esgoto daqui. Por que ela cobra esgoto quando a gente vai ligar lá, chamar eles lá? Estou desde domingo chamando eles, eles não vêm aqui para desentupir isso aqui e pertencem a eles. Para mim, já é complicado a gente tomar conta daqui. Você vê aí, o condomínio é limpinho. Não tem nada de chujeira. Mas o que está faltando agora é a Senesul dar uma resposta para a gente o que está acontecendo. Por que eles não estão vindo limpar as caixinhas de esgoto da gente? Que a gente precisa. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia de água e esgoto enquanto gravávamos. Um funcionário da empresa foi até o local para fazer a limpeza das fossas. É, está aí, né, gente? Tomara que o problema seja solucionado de uma vez por todas, né? Infelizmente, aqui em Três Lagoas ainda tem muitos desses problemas, muitas reclamações de esgoto que vaza, que transborda, enfim, que volta para dentro das residências. Complicado. Sete horas e quatro minutos agora, sete e quatro. E por falar em saneamento, gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico e convida a população para participar deste processo através de consulta pública que ficará disponível no portal oficial do município até o dia 31 de julho. A versão preliminar do plano está disponível para consulta pública em uma página especialmente criada dentro do portal da Prefeitura e também está à disposição em documento físico na Secretaria do Meio Ambiente. As contribuições online pretendem ampliar a participação da população e setores interessados na discussão acerca das temáticas do saneamento básico mobilizando a sociedade para evidenciar suas demandas e necessidades no âmbito do município visando agregar ao plano planejamento realizado. O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento de planejamento fundamental para orientar a gestão e o gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e de drenagem também de águas pluviais. É importante, viu, gente, esse plano de saneamento básico, é importante que a população participe, aí é um momento, a gente acabou de mostrar uma reportagem falando justamente sobre isso, sobre a questão de esgoto e o plano vem para poder melhorar esse setor em Três Lagos em diversos aspectos, tanto da questão de esgoto, da questão das águas pluviais, do saneamento básico de um modo geral, então é o Plano Municipal de Saneamento que vai passar por uma revisão agora e a população pode dar a sua sugestão, pode opinar, basta entrar aí no site da Prefeitura, no portal de notícias do município e dar a sua opinião. Sete horas e seis minutos, sete, seis, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o Rodrigo Lucas porque hoje temos muitas oportunidades de emprego, daqui a pouquinho vocês vão saber das vagas disponíveis para hoje, daqui a pouquinho também a gente vai conversar ao vivo com os representantes do Diretório Estadual do PT, viu gente? O Partido dos Trabalhadores vai realizar o encontro regional aqui em Três Lagos, daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o presidente estadual do partido e também com a pré-candidata ao governo do PT nas eleições deste ano, é daqui a pouquinho. RICM Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RICM Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha Construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Sete horas e oito minutos agora. Sete e oito. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVCHD, nosso muito obrigado. Ou pela Rádio Cultura FM 106.5 ou pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sintonia e fique à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC ou pelo nosso WhatsApp que é o 99984016379. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com mais informações para a gente agora. Agora ele está na casa do trabalhador Rodrigo Lucas. Como que a gente encerra a semana em termos de vagas de emprego? Tem bastante vagas para hoje ou não? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente a você Ana e a todos que nos acompanham. Pois é Ana, sexta-feira os trabalhadores encerrando com o pé direito porque aqui na Casa do Trabalhador muitas oportunidades são 234 vagas. Aliás, essa semana toda a gente vem falando aqui muitas oportunidades aqui abertas na Casa do Trabalhador. Bom, entre elas nós temos aí o ajudante de carvoaria são 10 oportunidades, auxiliar de cozinha são 3, controlador de acesso são 4, motorista carreteiro 65 oportunidades, operador de máquina agrícola 15 e repositor de supermercados 10. Claro que essas são algumas das vagas que você pode encontrar aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Lembrando que tem também um aplicativo, você que quer se reinserir no mercado de trabalho, tá procurando uma oportunidade, baixa aí o aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores, pro seu iOS e pro seu Android e lá você pode agendar o seu horário e chegar aqui na Casa do Trabalhador já com o seu horário agendado só pra ser atendido com mais conforto, mais comodidade, tá bom? Ó, lembrando que tem também o site, tá? mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Você pode aí... Tá certo, Rodrigo, obrigada pela tua participação, tá aí, né, gente, mais de 200 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira na Casa do Trabalhador, são muitas oportunidades, né? Que bom que os empregos estão voltando, né? A Mato Grosso do Sul é um dos estados com o maior número, né, de geração de empregos, isso é muito bom. 7h11 agora, 7h11min, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, na tarde de ontem a polícia militar recuperou uma bicicleta e prendeu uma mulher ali na Avenida Clodoaldo Garcia no bairro Pátio São Carlos. Bicicleta, Aro 26, com queixa de furto, estava com uma mulher e os policiais já conhecendo a mulher de ter várias passagens na polícia por conta de furtos, resolveram abordar. Ao checar a bicicleta, constatou a queixa de furto. A mesma disse que a bicicleta estava com ela há vários meses e ela não teria nota fiscal. Ao checar o nome da mulher, foi constatado que ela tinha um mandado de prisão. A mulher foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante por receptação dolosa e também já vai cumprir pena por conta do mandado de prisão em decorrência de vários furtos registrados em comércios aqui de Três Lagoas. A Polícia Militar e a Polícia Civil está intensificando a fiscalização nesta parte de comercialização de veículos e também de materiais oriundos de furto por conta do número crescente que já era alto e está ficando ainda pior. Ontem tivemos três furtos registrados de bicicletas. O primeiro foi em um comércio ali na Avenida Ranufo Marques Leal, cruzamento com a Egídio Tomé, aonde uma bicicleta foi subtraída do bicicletário daquele comércio. No mesmo momento, a Polícia Militar foi chamada na parte da tarde para comparecer na Avenida Helói Chaves, na área central, aonde uma aluna de um curso acabou tendo a bicicleta furtada do recinto. Entrou para estudar e ao sair a bicicleta não estava mais no local, a bicicleta Aro 29 e uma outra havia sido furtada também na área central, ali já próximo à Avenida Filinto Milha, de frente a um comércio. A proprietária dessa bicicleta trancou a bicicleta, entrou ao sair, não encontrou mais o veículo. Produto esse que é comercializado facilmente nos aplicativos de compra e venda, os chamados mercados paralelos, aonde a pessoa coloca um preço baratinho, assim que a pessoa vai negociar para pregar, eles entregam um documento falando que é o nada a consta, ou então dizem que perdeu o documento e vai precisar de uma segunda via, vai buscar na bicicletaria e a pessoa acaba comprando com o preço abaixo do mercado e, é claro, se cair nas mãos da polícia, acaba tendo uma dor de cabeça porque vai responder por receptação, ou cuposa ou dolosa. Mesmo assim, a dor de cabeça continua grande para quem responde ao processo. Ana, felizmente, não tivemos ocorrências de maiores frutos, apenas os furtos que não param, não importa a temperatura que passa, os ladrões não dão sossego para a polícia, acabam cometendo esses ilícitos para poder manter o vício da droga ou adquirir dinheiro para comprar entorpecentes e alimentar as bocas de fumo com drogas para manter esse mercado paralelo do furto e receptação que dão dor de cabeça para a segurança pública e para os treslagoenses, que é claro, e a gente sabe que fica complicado se nenhum das partes tomarem tempo que é não comprar produto sem certificar se é ou não legal, é ilícito ou denunciar. A denúncia ajuda bastante, denunciando bocas de fumo, denunciando pessoas que possam estar com algo ilícito para que a polícia possa reprimir esse tipo de mercadância irregular, ilegal, que é a receptação que mantém todos os outros crimes fulentes, tanto o tráfico quanto o furto. Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação. 7 horas e 15 minutos agora, 7 e 15. Vamos agora com o Albert Silva, porque o Albert, gente, ele tem informações para a gente agora de um veículo que está abandonado na avenida Ranufo Marques Leal desde a madrugada. Albert. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Bom, para você que chega aqui a Três Lagoas, Ana Cristina, Antônio Luiz que está acompanhando o RCN Notícias, se depara com esse carro aqui, ó. Esse carro aqui que está aqui na Ranufo Marques Leal, aqui para quem chega a Três Lagoas, pertinho aqui da Antiga Mabel, pertinho aqui da Havan. Segundo informações, esse carro está aqui desde as 4 horas da manhã, carro abandonado. Nós vamos chegar aqui pertinho aqui do carro, aqui, ó. O carro está ligado com a chave, né, no carro ainda. E a gente se deparou com esse veículo aqui, ó. Está desde as 4 horas da manhã esse veículo aqui entre as lagoas. não se sabe o que realmente aconteceu, mas esse carro está atravessado aqui. Não tem ninguém da polícia, ninguém aqui do trânsito chegou aqui para remover esse carro, não se sabe nada, mas o carro, né, está aqui atravessado desde as 4 horas da manhã aqui entre as lagoas. Carro trancado, carro ligado, a gente vê aqui também a placa aí do veículo, movimento intenso aqui na Ranulfo Marcos Leal aqui em Três Lagoas e, por enquanto, ainda não chegou nada, não chegou ninguém da polícia, não chegou ninguém do departamento de trânsito para orientar o motorista que chega a Três Lagoas ou o motorista que está saindo aqui de Três Lagoas sobre esse veículo que está aqui no canteiro central da Avenida Ranulfo Marcos Leal aqui em Três Lagoas. Bom, a qualquer momento, a hora que a gente tiver mais detalhes, a gente passa para vocês que está acompanhando aqui o RCN Notícias sobre esse veículo que está abandonado aqui desde as primeiras horas da manhã, desde as 4 horas da manhã, 4 horas da manhã e aí a gente está trazendo detalhes aí para vocês sobre esse veículo. não se sabe se esse veículo é produto de furto, se é produto de roubo, mas o fato é que a polícia ainda não chegou para estar dando mais detalhes sobre o que aconteceu com esse veículo. Está certo, Albert, muito obrigada pela tua participação. Olha só, gente, veículo abandonado, né, na Avenida Ranulfo Marcos Leal e ligado, né, com a chave no contato. Atenção, Polícia Militar, atenção, Departamento Municipal de Trânsito, né? Vamos dar uma passadinha ali na Avenida Ranulfo Marcos Leal para verificar esse veículo que está ali em cima do canteiro central. O que será que aconteceu, hein? Já, já a gente vai trazer mais detalhes. sete e dezessete agora, sete horas e dezessete minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre política. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz Agradecer a Deus também pela sua sorte A fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 20 minutos 7h20 de volta com o RCN Notícias Bom, e agora nós vamos falar sobre política né gente este é um ano de eleição vamos ter eleições aí esse ano para escolher o governo né o governador o presidente da república deputados estaduais deputados federais também e hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do diretório estadual do PT do Partido dos Trabalhadores o Vladimir Ferreira e a Gisele Marques que é a pré-candidata do PT ao governo de Mato Grosso do Sul a quem a gente cumprimenta obrigado Vladimir pela tua presença seja bem-vindo bom dia bom dia bom dia Ana bom dia a todos seus ouvintes e espectadores né para nós é uma satisfação estar aqui junto com a Gisele nossa pré-candidata governadora amanhã nós realizaremos aqui o encontro regional do Partido dos Trabalhadores envolvendo todos os municípios dessa região em que nós estaremos lá discutindo né a conjuntura atual e o cenário para as eleições de 2022 estamos com a pré-candidatura da Gisele ao governo do estado construindo uma chapa forte para a Câmara Federal para a Assembleia Legislativa dentro de uma federação partidária com o PC do B e com o PV também então quero agradecer essa oportunidade a gente está aqui dialogando com a comunidade de Três Lagoas esse encontro vai ser aqui em Três Lagoas mesmo amanhã como está a agenda do partido então nós temos uma agenda hoje a primeira agenda é aqui e temos várias outras atividades durante o dia e amanhã às nove horas lá na Câmara Municipal nós estaremos realizando esse encontro nós já estamos quase finalizando os encontros regionais tem esse aí tem um lá da região norte que vai ser sediado em Coxim do sudoeste que vai ser lá em Jardim e o último encontro vai ser o central em Campo Grande até 2 de julho nós realizamos o nosso encontro estadual também para já definir nossa política de alianças nossa tática eleitoral e também referendar as nossas chapas temos a pré-candidatura da Gisele estamos discutindo uma política de aliança dentro do campo de esquerda e também temos a pré-candidatura ao Senado colocada aí do professor Tiago Botelho que é coordenador do curso de direito lá de Dourados aqui em Três Lagoas inclusive daqui a pouquinho vocês vão estar fazendo visitas conversando aí nas indústrias como que está a agenda de vocês para hoje nós vamos visitar vários sindicatos também outros veículos de comunicação e à noite nós estaremos fazendo aqui uma reunião com o pré-candidato a deputado estadual nosso aqui o José Mirancar às 19 horas então tem uma agenda extensa aqui hoje conversando com os sindicatos com lideranças e encerrando hoje com essa atividade de pré-lançamento aí da candidatura do José Mirancar e é claro apresentando aí a nossa pré-candidata Gisele Marques a Gisele que tem o papel tem a missão aqui no Mato Grosso do Sul de representar o projeto nacional liderado pelo presidente Lula a gente sempre fala que hoje vocês já entrevistaram alguns pré-candidatos tem cinco candidaturas aqui que é vinculada a um campo político ideológico e nós temos a candidatura da Gisele que representa aqui aquilo que nós iremos apresentar nacionalmente aí com a pré-candidatura do presidente Lula então a Gisele trará para o debate eleitoral aquilo que a gente pensa aquilo que a gente acredita o investimento no social moradia habitação educação saúde investimento em infraestrutura nós estávamos vindo para cá essa é uma cidade que tem uma região que tem se desenvolvido muito mas às vezes a infraestrutura o serviço público não está vindo junto é urgente a duplicação dessa 262 que virou uma das estradas mais perigosas que nós temos aqui é urgente que a mão de obra que aqui se instala possa ter garantia que a criança vai estar lá no centro de educação infantil vai estar na escola que vai ter assistência à saúde essa questão de habitação está muito grave no estado inteiro e nós queremos debater isso com a população sumatogrossense e a Gisele está preparada para isso para fazer esse debate e para nós do Partido dos Trabalhadores é uma satisfação poder lançar uma mulher para disputar o governo do Mato Grosso do Sul Oi a Gisele Marques bom dia seja bem-vinda o que levou Gisele você aceitar esse convite para disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo PT Ana eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde o ano de 1986 na época eu participava do movimento estudantil depois como advogada passei a atuar na defesa dos direitos humanos advoguei para sindicatos de trabalhadores durante 16 anos hoje eu sou militante da área ambiental sou ambientalista sou mestre doutora em direito pós-doutora em meio ambiente e como pesquisadora eu me dedico a orientação de teses e também de dissertações que buscam apontar soluções para o desenvolvimento sustentável do nosso estado da nossa região então assim eu me sinto preparada para colocar o Mato Grosso do Sul em um outro patamar de desenvolvimento um desenvolvimento que seja sustentável e não essa destruição avassaladora dos recursos naturais que nós estamos tendo com o atual governo o atual governo assim tem se omitido em relação aos incêndios que tem acontecido na região do Pantanal nós já perdemos quase 40% do bioma Pantanal não ouvimos falar de ninguém que foi preso por isso os incêndios em sua maioria são provocados por ação humana e o governo não faz nada o governo do estado e o governo federal muito menos a soja está chegando com tudo na Serra da Bodoquena turvando os rios de Bodoquena e de Bonito aqui na região de Três Lagoas nós vemos que a questão ambiental ela também precisa ser discutida especialmente pelos efeitos que o eucalipto causa ao meio ambiente então eu hoje sinto que é chegado o momento de nós tirarmos o Mato Grosso do Sul dessa mentalidade tão atrasada que direciona o nosso agronegócio para desmatamento para o uso indiscriminado de agrotóxicos foram liberados pesticidas que já estão proibidos há mais de 40 anos na Europa então isso está contaminando os nossos recursos hídricos e eu acho que é chegado o momento do Mato Grosso do Sul ter um programa de desenvolvimento mais assim antenado com a produção que esteja preocupada com os mercados que hoje exigem a questão da produção com baixa emissão de carbono com a produção orgânica e é isso que nós vamos trazer para o Mato Grosso do Sul nós vamos colocar o nosso agronegócio num outro momento de uma perspectiva de desenvolvimento vamos também apoiar muito a agricultura familiar porque 70% de tudo que vai para a mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar nós queremos auxiliar todos os projetos que vêm no sentido de melhorar a vida do povo sul-mato-grossense primeiramente o candidato pré-candidato ao governo seria o Zeca o Zeca desistiu e você aceitou esse desafio por que o Zeca desistiu da campanha olha o Zeca ele está com um problema jurídico ele está sofrendo o mesmo processo de perseguição que o companheiro Lula sofreu na última eleição o Lula não concorreu porque foi injustamente preso eu sou professora do curso de direito e assim uma lição básica para os nossos alunos é em relação a competência para a tramitação de um processo e aí falou-se em uma aquisição de um apartamento no Guarujá e no entanto o processo correu em Curitiba sob o comando de um juiz que agiu de forma totalmente contrária à neutralidade que a magistratura tem que ter esse juiz se tornou ministro no governo federal aliás governo não desgoverno porque a atual gestão ela desgoverna o Brasil ela não governa ela desgoverna e o Zeca também está sendo vítima de um processo semelhante quando ele se posicionou como pré-candidato a governador foi aí ressuscitado um processo lá dos anos 90 então o Zeca avaliou que seria uma insegurança muito grande ele estar conduzindo o projeto de estar à frente da nossa chapa como candidato a governador e diante disso o partido dos trabalhadores de forma consensual entre todas as correntes partidárias definiu o meu nome o que muito me honrou pelo fato de que eu vejo assim que há um reconhecimento do nosso partido do partido dos trabalhadores em relação a essa militância que eu tenho há mais de 30 anos no PT você é de Campo Grande mesmo eu nasci em Campo Grande mas parte da minha adolescência eu passei em Corumbá eu me considero também filha de Corumbá né e eu assim como cidadã como mãe eu sou mãe de três filhas tenho três filhas sou casada 25 anos com Gustavo Araújo eu assim percebo que o nosso estado ele está perdendo as suas características originais né aqui em Três Lagos mesmo parte da minha adolescência eu frequentava muito a cidade de Três Lagos eu vinha de trem e frequentava sítios que depois foram alagados depois que veio a barragem pra cá e eu acho que é o momento da gente pensar o preço que nós estamos dispostos a pagar pelo desenvolvimento nós queremos sim ter emprego ter renda nós queremos ter habitação né os governos do PT com o Minha Casa Minha Vida PAC 1 PAC 2 construíram mais de 4 milhões de casas populares né nós somos um partido que tem a marca dos programas sociais nós somos o partido que colocou dinheiro na mão do povo as pessoas tinham renda as pessoas conseguiam comprar o seu carro conseguiam comprar a sua motocicleta e hoje as pessoas não estão conseguindo nem comer carne nesse estado que é campeão em índices de produção agropecuária né quem que ainda está comendo a carne no Mato Grosso do Sul quem consegue fazer um churrasquinho no final de semana como a gente fazia quando o Lula governava né então assim eu senti que é o momento do desafio né de voltarmos a ter um país que não esteja no mapa da fome porque o PT tirou o Brasil do mapa da fome um país que tenha uma inserção no mercado internacional de uma forma soberana né que é algo que nós perdemos com esse atual governo que aí está então eu sinto assim que com o Lula eu vou conseguir fazer uma parceria muito bacana né pra olha os investimentos do atual governo do estado em relação a habitação por exemplo são pífios né as pessoas quem é que já viu uma casa desse programa verde amarelo aí que que é o programa do governo federal não tem né então assim praticamente o governo federal zerou a os investimentos na habitação o governo estadual também não conseguiu soluções há pouco tempo você entrevistou aqui o Amarildo Cruz que é deputado estadual pelo PT o Amarildo conseguiu aprovar uma emenda constitucional pra garantir um por cento da receita líquida pra habitação mas nós sabemos que ainda é pouco nós queremos fazer uma grande parceria entre estado municípios e o governo federal com o Lula na presidência vocês estão confiantes pra que o Lula vote pra que o Lula seja eleito e como que vocês analisam quando as pessoas colocam PT nunca mais olha primeiro o Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto né e assim nós avaliamos que a população ela vai saber escolher quem ainda fala PT nunca mais eu acredito que é uma minoria que não foi atingida pela crise econômica que assola o país eu acredito que a maioria está vendo o preço do arroz o preço do óleo o preço do combustível eu me lembro que quando a Dilma era presidente e o litro da gasolina custava dois reais e setenta e cinco centavos fizeram aquele adesivo com a Dilma de pernas abertas né quer dizer manchando a imagem da primeira mulher presidente do Brasil né e hoje que está a gasolina a oito reais né as pessoas não falam nada por quê? porque tem medo porque nós temos um presidente da república que vive ameaçando como ameaçou ontem né de não acontecer esse processo eleitoral mas quando as pessoas se reúnem em grupo maior o que se ouve é só Lula Lula foi o que aconteceu por exemplo no festival que acabou sendo apelidado de Lula Palusa porque onde as pessoas o carnaval onde as pessoas se reúnem as multidões se reúnem as multidões pedem Lula então eu tenho certeza que o Lula vai ser eleito e eu pretendo aqui no Mato Grosso do Sul dar as condições para que o nosso estado esteja se inserindo no contexto é nacional né de uma maneira é inteligente né eu pretendo promover a integração entre o saber que é produzido dentro da universidade porque eu sou professora universitária leciono no programa de pós-graduação em estudo de ciência e meio ambiente e desenvolvimento regional então eu quero assim que aquilo que nós produzimos de conhecimento não fique só publicado em revista científica mas que se torne política pública com isso a gente vai conseguir trazer educação de qualidade vamos conseguir voltar a colocar comida no prato do povo porque hoje as pessoas não estão comendo né a situação da mendicância no Mato Grosso da população em situação de rua especialmente na capital eu estou muito preocupada nesse frio né como as pessoas que estão em situação de rua vão amanhecer se vão amanhecer né então quem olha isso é o partido dos trabalhadores eu costumo dizer o seguinte você pode não gostar do PT mas o PT gosta de você o PT gosta das pessoas o PT gosta dos trabalhadores e das trabalhadoras o PT gosta dos indígenas que são tão discriminados aqui no Mato Grosso do Sul o PT gosta das comunidades quilombolas né nós temos hoje uma pré-candidata a deputada estadual Adriane que é representante dos povos de quilombos então assim o PT é o partido que colocou os trabalhadores como prioridade do Estado né e nós vamos retomar isso com o Lula presidente e eu tenho certeza que assim como o PT conseguiu eleger a primeira mulher presidente da república vai eleger também a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul semana passada nós conversamos aqui com o pré-candidato do MDB André Putinelli né e ele não descartou uma aliança entre PT e MDB o PT vai caminhar existe essa possibilidade de vocês abrirem mão da candidatura para ir com André Putinelli olha a política do nosso partido é no sentido de construir o melhor palanque para o Lula né então assim nós temos conversado no Brasil inteiro com todas as forças políticas porque o nosso projeto principal é fazer o Lula presidente porém nós percebemos que nós estamos chegando num momento em que muitas conversas que já foram realizadas não foram frutíferas então por isso o partido entendeu que era o momento sim de nós lançarmos uma candidatura própria e eu tenho falado eu não sou candidata a vice eu sou candidata a governadora de Mato Grosso do Sul então não existe a possibilidade de uma aliança entre PT e MDB aqui em Mato Grosso do Sul não é que não existe mas assim não é o que está colocado hoje para nós como prioridade o Zeca até numa outra ocasião ele disse que até abriria a mão da candidatura dele em prol da candidatura do Lula ou seja o que vocês colocaram que a ideia do PT é realmente fortalecer os estados para eleger o Lula nesse caso então vocês poderiam abrir mão da candidatura em prol desse projeto nacional política Ana é o universo das possibilidades mas aqui no Mato Grosso do Sul tem uma particularidade nós entendemos que esses partidos de centro aqui tem um vínculo muito forte na sua base social política com o bolsonarismo então isso distancia uma eventual aliança conversas há com a direção nacional do PT mas nós estamos nos preparando para apresentar a candidatura da companheira Gisele estamos inclusive montando um programa de governo que é liderado coordenado pela nossa ex-secretária de assistência social do Estado Heloísa Berro estamos preparando a nossa chapa construindo uma aliança no nosso campo nós temos o entendimento que como disse a Gisele nós temos uma missão maior hoje no Brasil que é a missão de livrar o povo brasileiro dessa chaga que hoje governa o Brasil e em todo o país está tendo várias conversas mas aqui no Mato Grosso do Sul por conta do perfil aqui do nosso Estado a gente vê com muita dificuldade isso e nós entendemos que essa polarização política que acontece no Brasil nacionalmente vai descer para os Estados escreve aí quem ficar em cima do muro nessas eleições vai ficar pelo caminho o eleitor que for votar no Lula vai querer votar também aqui no Estado nos candidatos ou nas candidatas que estarão com o Lula a gente tem sentido que essa vinculação do voto está cada vez mais presente no imaginário do povo e as pesquisas têm apontado isso então aqui eu vi uma pesquisa recentemente o Lula já beira os 40% essa eleição é uma eleição que quem tiver na casa dos 20 22% aqui no Mato Grosso do Sul irá para o segundo turno o nosso trabalho é que pelo menos a gente consiga vincular 60% desse eleitor que diz que vai votar no Lula hoje já transfira esse voto também para a Gisele transfira para as nossas chapas estaduais transfira para a nossa chapa federal e para a nossa candidatura ao Senado conversa na política sempre há sempre haverá mas nós do Partido dos Trabalhadores estamos nos preparando para representar aqui no Mato Grosso do Sul com a pré-candidatura e depois com a candidatura da Gisele aprovada em convenção o projeto do presidente Lula porque nós não admitimos estar em palanque onde estará representação desse desgoverno que está aí bom a gente sabe que uma eleição para o governo é muito difícil e as pesquisas hoje apontam o ex-governador André Putinelli em primeiro lugar nesse caso em um eventual segundo turno caso você não consiga enfim ser eleita no segundo turno você aceitaria apoiar vamos supor que para o segundo turno vá Putinelli Eduardo Ridos vamos ter um aí ou Marquinho Tradi dessas três opções qual que seria a opção de vocês? Olha primeiro assim eu tenho muita convicção de que nós vamos estar no segundo turno porque na eleição passada o PT enfrentava o seu pior momento Lula preso a Lava Jato a farsa da Lava Jato estava no auge e naquele pior cenário o candidato do PT que foi o Humberto Amaduce que agora é inclusive pré-candidato a deputado estadual está correndo o estado aí né trabalhando a sua pré-candidatura a deputado naquele pior momento o Amaduce fez quase 11% né então agora que o Lula lidera as pesquisas de intenção de votos né agora que nós vemos que o Supremo Tribunal reassumiu seu papel institucional de defesa da Constituição do Estado Democrático de Direito agora que o povo está clamando pelo Lula nós temos certeza que nós vamos estar no segundo turno agora o segundo turno é outra eleição né não dá pra gente fazer uma previsão quem é que vai estar com a gente no segundo turno não sabemos muita gente fala ah vai ser o Riedel por causa da força da máquina mas a gente vê que o Riedel não sobe nas pesquisas e o Marquinhos Strader então o Marquinhos Strader atualmente se afastou né da renunciou perdão renunciou né a prefeitura de Campo Grande mas assim nós não é difícil você fazer uma previsão né o eleitorado do Mato Grosso do Sul muita gente fala ah o eleitorado do Mato Grosso do Sul é conservador eu acho que não se fosse assim nós teríamos tido não teríamos tido por exemplo Bernal prefeito lá em Campo Grande né então tudo pode acontecer né não poder não teríamos tido Zeca governador e reeleito oito anos o PT já governou o Brasil inclusive contribuiu fortemente para o processo de industrialização aqui de Três Lagoas né eu me lembro que no governo do Zeca que eu já atuava como gestora pública eu estava frente do licenciamento ambiental do Estado e trabalhamos no licenciamento ambiental da International Paper então o PT já mostrou que sabe governar o eleitorado de Mato Grosso do Sul já mostrou que está com saudades né da gente de novo gerindo o nosso Estado tudo pode acontecer né até lá temos ainda muita caminhada e o PT pretende eleger quantos deputados estaduais federais por Três Lagoas vocês vão lançar algum nome aqui da cidade como eu disse nós estamos numa federação agora composta pelo PT PCdoB e o PV a nossa expectativa é que a gente possa ao menos dobrar a nossa chapa na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal aqui nós teremos candidatura já temos uma pré-candidatura colocada do Zé Mirancar para deputado estadual e também trabalhando na perspectiva de ter candidatura aqui para deputado federal ou deputada federal estamos dialogando ainda nessa perspectiva é aquilo que eu lhe disse nós iremos trabalhar fortemente você falou na sua pergunta sobre o PT nunca mais mas as pesquisas hoje já apontam que pelo menos 30% da população brasileira que faz uma opção partidária faz opção pelo PT se a gente conseguir vincular esses 30% porque infelizmente no Brasil ainda não há uma coerência de voto a pessoa vota no Lula para presidente e vota no deputado que vai lá ser oposição ao Lula nós fomos o único partido que ao governar nós ao invés de crescer no Congresso Nacional nós diminuímos quando nós elegemos o Lula em 2002 nós fizemos 91 deputados federais em 2014 esse número já caiu para 67 e é por isso que nós não avançamos mais nos nossos governos as pessoas tem que entender que para um presidente conseguir aprovar os seus projetos avançar nas reformas do Estado modernizar fazer políticas públicas que contemplem o povo é preciso que o Congresso também seja favorável então nós vamos dialogar bastante com a nossa população nessa perspectiva vai votar no Lula vote no senador do Lula na senadora do Lula vai votar no Lula vote também nos deputados federais nas deputadas federais e também nas assembleias legislativas e também nos governos do Estado não adianta você ter um governo federal que pensa uma coisa para o povo e ter governos estaduais que pensam diferente disso olha eu quero fazer casa ah mas eu não quero ah eu quero fazer mais creche para garantir que a mulher possa trabalhar e ter na segurança do seu filho estar lá no centro de educação infantil mas aí o prefeito não quer é papel do Estado de quem governa o Estado coordenar todo esse processo de desenvolvimento e implantação das políticas públicas por isso que é importante você ter também nos Estados governos alinhados com aquilo que nós iremos defender nacionalmente temos plena convicção que inclusive Ana essa eleição pode ser decidida no primeiro turno é isso que a Gisele falou tem muito voto silencioso do Lula fora esse que já está se manifestando sabe por quê? porque essa turma bolsonarista eles ficam ameaçando as pessoas o patrão se o cara chegar lá e falar que vota no Lula ele demite sabe as pessoas estão perdendo o direito de manifestar sua opinião política e só que lá na urna é só o cidadão e a urna e Deus né e a consciência desse cidadão nós temos plena convicção que essa eleição caminha para que a gente possa ganhá-la no primeiro turno e é claro com Lula eleito no primeiro turno imagina Lula eleito no primeiro turno e a Gisele aqui no segundo turno aí eu lhe digo o seguinte com certeza nós aceitaremos o apoio de todos aqueles que quiserem apoiar a Gisele para a gente construir aqui no Mato Grosso do Sul um governo popular novamente tá certo Vladimir a gente quer agradecer pela tua presença a presença da Gisele também sejam bem-vindas e bom trabalho para vocês aí bom encontro tá bom muito obrigada tá aí a gente conversou hoje né com Vladimir Ferreira que é o presidente do diretório estadual do PT e com a Gisele Marques que é pré-candidata ao governo pelo partido dos trabalhadores lembrando gente que o espaço aqui está aberto para todos os partidos tá eu sempre digo que aqui o espaço é democrático e a gente respeita a opinião de cada um 7h47 intervalinho e a gente já volta com mais informações R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você A.C.I.T.L. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Massime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição E claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe a mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7 horas e 49 minutos agora 7h49 gente nós temos recebido muitas reclamações de perturbação de sossego de barulho para vocês terem uma ideia nos 4 primeiros meses deste ano a Polícia Militar de Três Lagoas registrou 42 ocorrências por perturbação de sossego nos 4 primeiros meses deste ano a Polícia Militar de Três Lagoas registrou 42 ocorrências de perturbação de sossego seja com algazar com gritaria com sinais sonoros acústicos certo veículos carros de som engloba bares restaurantes aí no caso também boates enfim todo tipo de ocorrência que possa gerar esse tipo de perturbação o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas Coronel Paulo Ribeiro explica como a polícia age a partir do momento em que o cidadão aciona a polícia nós vamos até o local certo e registramos a ocorrência as pessoas são conduzidas por vezes o equipamento sonoro se possível se tiver no local tiver fácil acesso também nós fazemos a condução exemplo aparelhos de som em veículos o veículo é apreendido aparelhos de som também em residência também são apreendidos por vezes nós também realizamos as apreensões desses equipamentos que foram causadores da perturbação ok mas acho que um dado muito importante que nós temos que ressaltar é que o crime de perturbação de sossego ele ocorre geralmente nos finais de semana mais da metade das ocorrências são ali naqueles três dias sexta, sábado e domingo domingo é o campeão de ocorrências a polícia militar dispõe de um aparelho decibelímetro para ferir a altura do som em caso de volume acima dos decibéis permitidos por lei o comandante afirma que existem punições severas fizermos a ferição com um aparelho decibelímetro certo existe esse aparelho tem um decibelímetro nós temos aqui o decibelímetro no quartel tá se for realizada a ferição com o aparelho decibelímetro o que nós podemos também fazer esse tipo de atividade é lógico que ele geralmente nós fazemos com apoio da polícia ambiental certo sendo realizado pela guarnição da polícia militar ambiental vai ser enquadrado no crime de poluição ambiental certo previsto ali no artigo 54 da lei de crimes ambientais e o artigo 42 que trata da perturbação do sossego é previsto na lei das contravenções penais ok então nós é cabível sim de prisão certo a pessoa pode sim ser conduzida inclusive os seus equipamentos e a multa para a polícia ambiental é muito como se diz é uma multa alta é uma multa cara certo então a perturbação do sossego aí no caso mais ocorre a prisão em flagrante então nós podemos fazer esse trabalho também em conjunto com a polícia militar ambiental em caso de estabelecimentos comerciais o comandante explica que as multas podem chegar até 20 mil reais e os valores são definidos pela polícia militar ambiental o estabelecimento pode ser até interditado se levado isso a processo feito constatado a irregularidade levados a processo tanto o ministério para o público pode ofertar a denúncia certo e o poder judiciário determinar a interdição do local juntamente com a prefeitura municipal com a sação da alvará entre outras questões aí nós temos orientado Ana gostaria de ressaltar aí todos os eventos que estão sendo realizados na cidade de Lagoas em razão dessa flexibilização agora de funcionamento de eventos nós estamos chamando convocando aqui certo para um feedback um bate-papo com todos os organizadores de eventos certo para que não aconteçam para que evitem certo fazer o seu evento evitem que possam estar prejudicando né evitem a prática de crimes de poluição ambiental crime de perturbação de sossego as pessoas que estão as residências né que estão ali nos arredores porque nós não temos local digamos próprio né então muitas festividades ocorrem em áreas mistas áreas residenciais e áreas comerciais tem comércio local mas tem muita residência então tem muita gente próxima então a gente tem que chamar eles aqui a gente está tendo todo esse cuidado de estar orientando né todos os organizadores de eventos possam estar solicitando laudos de vistoria da polícia militar para a gente estar conversando e já estar alertando certo e então chamando a atenção deles para tomarem para que tenham esse cuidado o comandante da PMA de Três Lagoas Gabriel Rocha disse que a polícia militar ambiental possui dois decibilímetros e explica como funciona a atuação da PMA estamos com dois decibilímetros né que foram inclusive cautelados pelo segundo batalhão de polícia militar então a gente tem condições de fazer essa essa aferição né e tomar as providências né normalmente na esfera administrativa quem faz todas as providências seja a atuação a multa como as pessoas conhecem é a Secretaria de Meio Ambiente normalmente a gente fica só na esfera criminal mas com uma força em conjunto fica mais fácil da gente atuar né a diretora da Secretaria de Meio Ambiente Maísa Costa explica como funciona a fiscalização por parte do município que dispõe da lei municipal do sossego na verdade não é uma lei específica né se a perturbação do sossego ela tá ela é abrangida dentro do nosso código de posturas nossa lei municipal e que fala sobre o zoneamento e o máximo de deciméis permitido por horário naquela zona se é uma zona mista residencial zona comercial então a gente trabalha em cima de denúncias a pessoa liga aqui passa o empreendimento que seja ou um órgão que esteja causando esse incômodo o horário que mais causa incômodo e a gente agenda essa vistoria e a vistoria ela é realizada com decibelímetro né pra gente conseguir fazer essa medição dentro do local do incômodo a diretora ressalta como funciona em relação aos horários é muito importante frisar isso porque as pessoas acham assim até as 10 da noite é tudo permitido só depois das 10 não não existe isso aqui é uma tabela que tem no nosso artigo 10 do código de posturas onde trata por zoneamento e horário então das 5 da manhã às 18 horas é um decibel permitido das 18 horas às 21 e das 21 às 5 da manhã claro é o menor decibel mas tudo depende do zoneamento onde ele está então a gente tem aqui tanto vistorias noturnas que claro é a maioria enquadra aí atividade como igrejas serralherias ou funilarias que trabalham após o horário permitido bares casas de show e durante o dia geralmente é prestador de serviço mesmo que volta funilaria serralheria então a gente compreende essa vistoria do local do incômodo Maísa ressalta que os estabelecimentos precisam de cumprir uma série de requisitos para funcionar todo o evento aqui no município de Três Lagoas principalmente se tiver bilheteria tem que ter diversas autorizações principalmente da polícia e o alvará junto a fiscalização do desenvolvimento econômico conosco é a licença ambiental se aquele local aquele empreendimento é passível de licenciamento ambiental a gente vai licenciar a atividade que ele executa naquele local um bar por exemplo se ele não tem som ao vivo não tem jukebox é só um bar ok não um pub é uma boate a gente faz a vistoria e exige o isolamento acústico Maísa reforça que a secretaria tem o apoio dos demais órgãos para fiscalizar esses estabelecimentos pode acontecer o embargo sim a gente tem o apoio do Ministério Público e até mesmo da Polícia Militar onde eles têm tanto o poder de polícia quanto essa autoridade para interditar o local e muitas vezes caçar o seu alvará de funcionamento complicado né gente a situação né como que tem perturbação de sossego em Treze Lagoas muitas pessoas reclamando de barulho né o pessoal não colabora então se tem alguma reclamação nesse sentido é só vocês entrarem em contato com a Polícia Militar Polícia Militar Ambiental ou com a própria Secretaria do Meio Ambiente fazer a denúncia 7 horas e 58 minutos agora 7 e 58 gente a Prefeitura de Treze Lagoas vai realizar na próxima semana uma audiência pública viu para discutir aí para prestar contas na verdade do primeiro quadrimestre deste ano das contas né do primeiro quadrimestre deste ano o evento vai ser na Câmara de Vereadores na ocasião serão apresentadas as informações e balanços de investimentos de receitas da pasta oportunidade em que serão esclarecidas quaisquer dúvidas sobre a execução orçamentária e das demais informações prestadas conforme determina a lei de responsabilidade fiscal logo depois a audiência segue para apresentação e discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 a LDO oportunidade em que a população pode apresentar sugestões e elencar prioridades de trabalho e investimentos a serem considerados para o próximo ano serão obedecidas todas as normas de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da covid-19 então gente na próxima semana tem audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre é importante que a população participe para saber o quanto o município arrecadou o quanto o município gastou no primeiro quadrimestre deste ano e também será apresentada a LDO a lei de diretrizes orçamentária para o ano que vem eu quero agradecer a audiência de todos todo mundo que interagiu com a gente mandou recadinho participou a gente recebeu vários recados aqui pelo whatsapp da cultura e da tvc também pelo facebook do jpnews facebook da cultura e tvc muito obrigada a todos vocês pela audiência o pessoal que mandou recadinho eu quero agradecer inclusive a audiência do ex-vereador Gilmar Garcia Tosta o vereador Gilmar disse que agradeceu enfim que eu me tornei uma grande jornalista né Gilmar obrigada que a gente sempre respeita a opinião de cada um e eu sempre faço questão de deixar isso muito claro democracia é isso né oito horas em ponto já estamos chegando ao final do rcn notícias desta sexta-feira já hein gente passou rápida semana hein nossa voou a semana sexta-feira já a gente volta na segunda-feira a partir das seis e trinta em mais uma edição do rcn notícias eu desejo pra você uma excelente sexta-feira um ótimo fim de semana se cuida viu gente porque a pandemia ainda está aí e até segunda rcn notícias apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você a cidl associação comercial e industrial de três lagoas rcn notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios prensa